Diga-te a Rody Diga-te a Rody Diga-te a Rody Que todos estão mortos Eu trefi na infundidão Me condenaram à prisão Tenham em plena refusão E se arrependeram Diga-te a Rody Diga-te a Rody Diga-te a Rody Que todos estão mortos O meu chamado ele vem Pra ela não há mais ninguém O braço dele tem de aquém Vai despedastar Diga-te a Rody 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 Todos estão 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 Aqui pode ter onça Isso mesmo Estamos escutando Alguns barulhos Que parecem vestidos De pessoas que moraram No meio dessa mata E aí Tão cheiro estranho aqui Quem é você que tá aqui perto da equipe Pode chegar aqui, não é uma fronte, vamos conversar A parede detectou você, nós sentimos aqui um cheiro, parecia um perfume O perfume é seu? Não precisa ficar com medo da gente não, vamos conversar O que você tá fazendo aqui? O carro de novo, mano O que que é isso aí, isso aí não é coruxa, mano Tem alguma coisa nadinha na mata, João Tem alguma coisa na mata, mano Tchau Tchau é uma eu tô ficando louco é uma pessoa cantando e ó o dedo que eu tô com dois anos e meu pai no vermelho é louco o que foi um dos pontinhos verde no chão ali mano tipo assim é engraçado porque eles correram mano pode chegar aqui ó eu tô escutando você aqui ó na beirada da mata aí ó pode chegar aqui se quiser baterizar na nossa frente fica à vontade mano menos seis graus aqui ó eu acho que virou pra trás ou tava na frente sua não foi ali acabei de colocar ali baixou eu vou demanda eu não tinha de ver eu não tinha de ver eu sou eu não tenho de ver não Vamos lá. Amém. 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 Agora tá dando dor de cabeça, mano. Putz, você falou dor de cabeça, eu senti dor nas costas, mano. Só não faz, mano. Tá mesmo? Tem gente falando, ó. Olha, para aí pra você. É, irmão. O que é isso? Caminhão? Não é, não. Você não sabe o que ele tem pra cá, Mari? O que é? Pra cá. É uma máquina, porra. Ó. É, João. Meu Deus do céu, deu um pico, não deu mais. O que foi, Pedro? Caramba. Marcelo? Não, falou do meu lado. Falou o quê? Que porra! Tá. Desculpa aí também, tinha em mim. Mano, meu, foi um... Foi isso? Foi isso? Fica doido, mano. Fica doido um pico, Mari. Eu vi. Deu. Bem fraquinho, né, Deus? Deu. Foi isso, mano. Esse cara, bicho. Ai, sei lá. Gente, é o meu muro, mano. Pode ficar tranquilo que sua cama pegou. Foi muito alto. Não pegou. Vocês não viram? Tô arrepiado, mano. E bem na hora que você falou do barulho da máquina. Porra, dessa máquina. O que foi esse barulho que a gente escutou aqui agora? Ah, vai. Oh, vai. Não falo aqui. Boa noite. Boa noite. Foi sim. Foi sim. Boa noite. A gente está aqui nessa estrada aqui. E a gente queria algum contato com vocês. O que você viu? Uma estrela cadente ali no meio do mato, cara. Ó. 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 Jesus do céu. Eu tô arrepiado inteiro. É você, mano? É você, mano? O que aconteceu? Que você me arrepiou inteiro agora aqui? São exatamente meia noite em ponto. Eu sou o primeiro? A gente não está aqui te afrontando Pedro, a lanterna, irmã Lucas, falou o Lucas Lucas é seu nome? Lucas, falou o Luzes? Luzes, isso é Ó, eu vou dar uma parada É, dá uma parada na luz, velho Será que é Luzes ou alguma Luzes, velho? Ele falou Luzes É, dá um pico, irmão Você viveu aqui na região? Você foi um cavaleiro que passou por aqui? Quê? Eu não entendi. Ficou no tiro. Tiro? Você morreu por aqui? Ali? Ali é onde? O seu corpo se encontra por aqui? Não. O que você faz nesse local? O sino. O sino. O sino aí, velho. Ó. O horário, ó. Meia-noite. Chegamos. E arrepiou inteirinho de novo, mano. Também. Arrepiou inteiro. Sossegado. Não, não tá sossegado, não. Também? Lucas. Falou Lucas de novo, hein? Ô, Lucas. O que aconteceu? Sou eu. Dormirinho. Dormirinho. O que aconteceu com você aqui? Conta um pouquinho do que houve com você? O que aconteceu com você? Foi um acidente que houve com você aqui? Foi um acidente do que que você sofreu? Meio. Sentimento. Sofrimento. Você quer aparecer aqui pra gente? Também pode. Para. Para. Lá atrás, hein? Lá atrás de onde? Eu sei. Você não quer conversar? Já está tendo um cheiro ruim. Lá atrás de onde? Esse cheiro ruim é você que está fazendo? Tá parecendo Cachorro molhado, mano Ó, fica esperto, hein? Voltem É isso, mano Voltem pra nós se retirar, é isso? Ó, gente, tá na estrada, mano Falta enrelado de tudo aqui Mano, foi um forte Pode ser a onça, pode ser a lua Nossa, você tá ficando forte, mano Tá ficando mais forte, João Tá chegando perto, pô É você que passou aqui pra mim aqui? Sim Você tocou em mim aqui, né? Eu vou pedir pra você não fazer mais isso Tá bom? Tá bom? Tá bom? Mas por que você tá andando só atrás da gente? Fica na frente No ponto No ponto Mas onde que é esse ponto? Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá onde? Eu vi uma subidinha aqui Quase foi meio sinistro, cara E o ponto? Aqui no ponto? Aqui no ponto, cara De novo? Mano, será que a gente tá avisando que a gente tá no ponto, cara? Dá uma indicação pra gente na onde é Tá ali Eu escutei o barulho assim De quanto cachorro? Vamos orar? É, eu ouvi isso também Estou preso Você tá preso aqui no seu local? Não Está o inimigo fora Está o inimigo, mano Isso mesmo Está o inimigo Isso mesmo Nossa Nossa O que seria esse inimigo? Ele tá querendo machucar a gente de algum jeito, de algum modo? Vocês são ruins, mano Nossa Eu vou fazer uma pergunta pra você Se ele vem no seu, você não é nada Em qual o sentido você quis dizer o inimigo? O que ele falou? O que foi? Não, vai ver Ele falou Corre, mano Eu ouvi isso também Entendi Corre também, mano Vem aí Vem aí Vem aí, ó Opa De novo Vem, mas esse cheiro que não sai, cara Não, não, não Isso, tá bom Foi atrás Vem aí Tchau, tchau. Ali parece uma pista da cidade, né? Isso. Tchau, tchau. É um choro? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Aperte nesse aparelho na mão do João Paulo Aperte nesse aparelho na mão do João Paulo Aperte nesse aparelho na mão do João Paulo A água foi pegar sangue. Não foi o barulho que eu fiquei. Não, não foi não. E aí. Não. Não. Parece que viu alguma coisa dentro do carro, João. João. Oi, irmão. Você tem certeza que isso é criação? Não sei não. Agora não? Não foi de criação não. Tá murcho. É agora também. Que protegimento. Tá. É. Primeiro que fez eu até pensei que fosse viu. Nossa. Eu tô arrepiado, cara. Seguinte. Eu tô com uma ligeira impressão que você que tá aqui trás. Não tá afim de conversar, não. Se quiser materializar, vem aqui na frente. Pode vir, ó. Só um... Sensor de presença aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. ... Só esperar a pagão agora, pessoal. Olha só um negócio pra vocês, eu não sou de reclamar não, sinceridade não, mas esse perfume é antigo, tá dando um coceio no meu nariz, mano. Tá, né? Pra pagar, mano. Ó, tem um sensor ali na danela ali, se você quiser se aproximar dele, pra dar uma demonstração pra gente da sua presença aqui. Se manifesta ali pra gente, no aparelho. Se quiser fazer um barulho também, viu um volto ali, ó. Você viu? Viu. A segunda janela. Nossa, esse cheiro tá insuportável. Nossa, muito forte, mano. João, vou chegar mais um pouquinho perto, ele me dá uma olhada, filmar ali. Só lembrando, pessoal, que o sensor, ele, quando ele taca a lanterna sobre ele, ele não acende. Exatamente, irmão, ó, vou pagar pro pessoal ver, ó. Vamos pegar ele perto agora. Aí, ó. Enquanto tem alguma outra luz em cima dele, ele não acende. Que cheiro horrível, mano. Tá vendo? Eu quero ver se eu, com a vontade, sem desespero, de ir embora pra ir desse lugar. Não sei por que que eu sinto isso, mas é por causa do cheiro forte. E lembrando, no dia que eu estive aqui, não tinha esse cheiro. Não tinha, não tinha, não tinha. E... Não, eu não desporto aqui, cara. E não... Pra quem conhece plantas, na minha casa da minha mãe, ela tem a Dama da Noite. Certo. Entendeu? E esse cheiro não é da Dama da Noite. Não é. Não é. Faça algo pra gente. Pra gente confirmar se realmente você tá aqui. E... Opa! Opa! O que é isso aí? Não, que susto, cara. Opa, eu fiquei com o meu junto mesmo, falei? Pegou, irmão? Pegou. Paga o meu pé, paga o meu pé. Paga o meu pé. Cuidado, pessoal. Fica esperto. Foi você que fez isso? O som veio de dentro, cara. Você viu, mano? O som veio de dentro. Então, vai ter que entrar ali ali, entendeu? Não tem que ver o óculos lá dentro. Que susto, cara. Nossa. Caraca, velho. Que susto, cara. Nossa, mano. O susto, você correu, mano. Tá com medo? Não, tranquilo. Doa, doa. Nossa, ficou pago doão. Ficou mesmo. Nossa. Ah, tem uma coisa muito estranha de pé, né? Ó, só quero que te dá uma dor. Nossa, eu tô me... Eu dei o cabelo. João, cuidado, João. Fica perto, mano. Fica perto, mano. Fica perto. Não, ô, João. Oi? Fica perto do mar. Abra aqui, ó. É, desculpa. Desperto, Grace. Quero fazer uma pergunta chave aqui, ó. Por que que eu tô com a impressão... E você fica aqui atrás, porque você não quer ficar perto das imagens lá da frente, não é isso? Não, tô checando. Você quer ficar escondido, correto? Eu tô com o olho pra cá, mano. Elas meio que incomodam você. Isso, obrigado. Termo. Opa. Eu senti também Eu senti Tem que ir atrás de você, aqui, ó Olha, 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 olha Você tá errando aí Mano, que céu, cara João, João, tira com a porra de lá, João, cara Mano, que negócio feio, cara Mano, que negócio feio, porra Ai, tira com a porra lá, mano Tira com a porra lá, mano Mano, que negócio feio, cara Eu vi, mano, nossa, mano Ai, mano, que porra Mano, que negócio feio, porra Calma, porra Tá na cama, tá na cama Desculpa aí, mano, nossa Calma, mano Mano, que negócio feio, João Calma, porra João, tira a cabeça, João Tira a cabeça, tira a cabeça, porra Calma, calma Calma, filho Tira a cabeça, mano Como assim, mano? Tira a cabeça lá dentro, cara Nossa, que negócio feio, mano Calma, irmão, calma Irmão do céu Tá dentro daquela casa lá, mano Puxa, eu falei Tinha mesmo, mano Nossa, irmão Jô, tava sem cabeça, Jô, tava sem cabeça Respira, calma Quer tomar água? Vamos lá Não, respira, deixa ele respirar Eu falei pra vocês, mano Não, não, não Eu falei pra vocês que eu vi Ele certinho Não Eu falei pra vocês que eu vi Ele atrás, ele tá se escondendo Das imagens que tá ali dentro Puxa, cara, eu vi um negócio sem cabeça, cara Calma, calma Não gostei, não tinha cabeça Respira Calma, irmão Você não volta mais lá, não Não, não vou voltar, não Fica na câmera aqui, mano Ele fica pra trás das imagens Ele não fica ali na frente A batida, a primeira batida Foi dentro do banheiro Foi dentro do banheiro Eu falei certo? Eu Depois, não esquece, na hora de fazer pergunta Aham Só pra gente tirar uma dúvida Eu acho que O que tá ali foi deixado na estrada Certo Algo foi deixado na estrada E no incômodo que ele tava com as imagens Ele foi ficar pra trás Ele ficou Ele tá na escuridão lá atrás Irmão Irmão Tá mais calma? Nossa, você mata a gente, calma Não, eu vi um negócio sem cabeça, cara Não, eu sei Não susto, irmão Pelo amor de Deus Respira O que é que é isso? O cachorro panhando, mano Mas essas horas? Eu ia subir Subiu? Subiu Opa Porra, é assim, caralho? Caralho 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 Caralho, não corre muito não, Joe Falta aqui, porra Joe, Joe, Joe Calma, mano Calma, mano Que negócio feio, porra Calma, porra Calma Tá na cama, tá na cama Desculpa aí, irmão Nossa Calma, mano Mano, que negócio feio, Joe Calma, porra Joe, tem uma cabeça, Joe Tem uma cabeça Calma, mano Calma, mano Calma, mano Calma, filho Penso, mano Como assim, mano Tunja a cabeça lá dentro, cara Nossa, que negócio feio, mano Nossa, mano Calma, mano Calma, irmão Calma Calma Irmão do céu Está dentro daquela casa, liksom Não, vou subir na estraém Não, ó É que é solzinho aqui também, não Vamos lá 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 Opa, o meu coração é um negócio, ele está começando a voltar. Não, parece que não tem que ser, irmão. Calma, que agora já vai voltar. Grace, vem que eu te fumo. Estou indo, estou indo. Eu não gosto de entrar mesmo, irmão. Sim, é verdade. É um cara que não tem medo, eu sei o jeito do mar Nós conhecemos ele É um cara que, mano, eu nunca vi o ser desse jeito Verdade mesmo Eu tava arrepiado Eu nunca vi o mar desse jeito, eu tava preocupado Eu dei sinal pra ele, porque o mar não tá bem Aí ele foi e viu Sim, verdade mesmo O mar correu ali Sobrei inglês, tá de boa? Tô, tô de boa Coração quase saiu pra boca aqui Mas tá de boa Agora eu tô com o tempo, a respiração tá bom Mano Eu vou lá, eu faço pipoca Sim, vamos fazer Não quer chegar lá, não Não quer ir lá, não Quer que eu vou lá, mano? Ô, João, deixa eu lá, mano Eu quero ver essa presença de novo, mano Vai, que apareceu pra mim, que ia falar alguma coisa pra mim também, não sei Falar o que pra você, mas a imagem que você viu não é coisa boa, mano Não mesmo Não, você não quer falar nada pro senhor Você não tem que escutar o que tá lá atrás O que tá lá atrás não é coisa boa Ele tá, ele tá refugiado, ele tá escondido Ele tá falando lá, mano Tá Tô ouvindo E essa manifestação que o Joe ouviu Foi a mesma que o João Paulo viu no banheiro E a menos que ele tentou agredir nós E a menos que ele tentou agredir nós Nós somos todos os mortos Nós somos todos os mortos Nós somos todos os mortos Boa noite Agora estamos voltando aqui, vamos fazer esse pitbox ali, Joe? Como é que está, man? Não, agora estou mais tranquilo, mano Tranquilo, mano? Chegado, chegado Então Nós vamos aí fazer esse pitbox aí para a gente saber o que que é essa presença aqui Que apareceu ali para o Joe ali Entendeu? Então vamos Joe, oi, irmão A janela que ele estava, né? Estava ali na reta aqui, ó Na reta do K2, que é mais ou menos assim, ó Puta, perto de mim? É, mais ou menos na reta ali, ó Certinho assim, né? Ah, está balançando o matinho Só aquela lá, está vendo? Está vendo lá? Não, não está ventando, Joe Não está ventando, não está ventando, não olha se vê Calma, Joe Vai lá Vai lá Vai lá, vai lá, falou isso, vai lá Boa noite Meu Deus Já falou as coisas? Falou um palavrão e falou uma coisa assim Falou um peixe, né? Bom, falou meu nome agora, Joe Calma, Joe Entidade Você é uma entidade? Você é uma entidade que está aqui? Qual é o motivo de você estar aqui ainda? Atua ao novo Irmão Oi irmão Escutou? Aqui é abafado Aqui é abafado Pessoal do Joe Você apareceu pra um dos integrantes aqui da equipe? Se eu senti alguma coisa Certo Aí agora eu vou abordar tudo Se você falar agora chega, gente Aquele lado Você quer que a gente vá ali perto, né? Não Mas eu não vou ali perto, ninguém de nós vai ali Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Coloca dois, parceiro Coloca dois, mano Joe, vem Falou de bom, mano Bateu aí, velho Não escutei, mano Não escutei, não Comecei a ser muito apavorado, hein Você tem que bater calma Sofre Ele vai começar a assustar vocês Fica calma Por que você tá assombrando todo mundo assim? Mano Falou palavrão, mano Você é um pouco mal educado, né? Calma A gente tá aqui pra conversar com você Não pra te afrontar Há uma mulher falando aqui A gente quer saber Estou Desejo Estou presente? Estou presente A gente sabe que você está presente aqui Joe Oi, irmão Deixa Vem pra cá Não, aqui, ó Fica aqui, ó Sai do moto Olha o que eu estou lá Nossa O que você falou? Fica chorando assim, cara Sai de trás, de trás Moça O que que eu ouço com você aqui? Medo João Cuidado, João Nossa, mano Tô me dando uma tontura, cara Tô escutando Tô chorando, amor É, mano Tô escutando você chorar Opa Cuidado, Gris Por que você está chorando assim? O que que houve com você? Você não quer falar seu nome, pelo menos, pra mim? Calma Calma, não vai lá não, mano Vem aqui, a gente conversa Joe Oi, irmão Não tô Não tô Tô Por que que você se esconde? Você gosta da escuridão, é isso? Então, me conta Por que que você está aqui? Tô vendo, mano Tá escuro, ó Ó Lá no canto da parede, João Eu tô te vendo aqui Fala aqui comigo, aqui Chega aqui, converse aqui comigo Eu vou te abertar o negócio A gente tem que manter a calma A gente tem que parar, mano Colou uma sombra aí, ó Estamos todos Apaga Vocês todos estão na onde aqui? A última lá, ó A última Apaga o interno Lá no canto da parede, ó Lá no canto da parede, ó A última luz, ó Olha como é que ela abriu da parede Estamos ofendidos Estamos ofendidos É, fica aqui, por favor Por que você tá ofendido? O que que o Knife Zen pra você? Acho Visuais Visuais É, o nosso Nosso O nosso investigador aqui Viu você Todos nós Mas tá aqui, mano Tá aqui Por favor Eu vou manter a calma aqui, ó Mas o que que você é Desse local aqui? Certo, mano Você é guarda Ou é algo assim Que você não quer Que ninguém Chega perto aí? O que ela, você O que você quer Ainda nesse local? Tá mandando Reza Realizado Reza 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 Você quer uma reza nesse local? Sim Qual é a sua intenção? O nome, né? Por que você quer uma reza? Sabe o que falou agora? É Não pedir oração Há mais de uma presença aqui, né? Missionário Missionário Aqui era uma capela, né? Olha em cima Maiar É um monte de santo Missionário Você era missionário aqui? Não O que esse lugar está representando pra você? Você está assombrando ele Já teve história De cavaleiro Passar aqui na estrada Cavaleiro Cavaleiro Isso E assombrar com você Você sentiu um cheio de vela? Por que? Ali está chegando pra eu Tá Tá Foi por os homens Flores? Flores Oi Olha lá, João Vem aqui, Cris Cuidado Cuidado Cris, vem Aqui, irmão Vem aqui, Cris Por favor, vem cá Oi Você desligou? Não, não, não Liga Aqui, foi, irmão Você viu Ó Eu escutei O que você me falou Fala aqui no aparelho Pra eles escutarem O que você me pediu Agora Falou que eu era assim O que você quer que a gente faça? Se concentra Eu escutei você falar uma coisa pra mim Fala pra eles Mano, ele falou Ele falou assim Eu escutei uma voz Fala bem baixinho Ele falou assim Falou Vulto agora Tira Eu estou fazendo jeito aqui Falou 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 É isso mesmo? É isso mesmo? Você quer? Tira 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 Tá bom Vamos embora Estamos indo embora Então Tira 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 gente olha no chão por causa de cobra também o que é gente olha o Jermir, o Jason, o Pedro, o Mário você deve conhecer ele já esse aparelho na minha mão aqui ó, eu vou ter que colocar a presença tá então é esse plano aqui já não filma? e sendo bem claro que isso aqui não é uma pronta, nós viemos com o Mário aqui pra conhecer o casarão, conhecer a história e aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, cuidado do telhado aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Ó, voz. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Se você quiser se materializar aqui na frente, o nosso pode chegar aqui, se quiser fechar a janela também fica à vontade, se quiser bater alguma coisa. O sensor está dentro do bolso do Pedro, se quiser pôr a mão, vocês escutam a voz? Eu não queria ninguém conversar com você aqui. O Mário me contou que as pessoas entram aqui, como eu sou, sempre o seu poder, sempre a energia, um danço de energia. Não pense em nós como invasores não. Então, aqui a gente vê a gente como mensageiros, se quiser conversar, falar alguma coisa. Se quiser, pelos aparelhos, mandar uma mensagem, fica à vontade. Pessoal, o sensor de presença apagou ali, tá? Você tem um cômodo preferido aqui para mostrar para nós? Passou aqui por mim aqui. Passou? Passou. Aqui, ó. Você falou, estalou ali, ó. Você viu? Você falou, mas passou por trás? Você fez só... Ah, então foi isso que eu ouvi. O que eu ouvi? Não, 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 não. Não, o cabelo tá ficando vermelho, né? Foi? Eu tô com a perna-bamba, eu tô com a perna-bamba aqui, ó. Você tá perto de mim aqui? Tá perto da bamba. Ficou, irmão? Não é, não é assim, perna-bamba ficou meio... Meio assim, meio, sabe? Parece que bateu um pé de gelo. Nossa, irmão. O que? O que, Pinto? Só não entra aí, não. Tem coruja? Irmão, tá aparecendo, não? Ficou dois? Ouviu? Você ouviu? Eu ouvi também agora. Estraram lá dentro daquele quarto. Pode fazer um barulho mais alto aqui, ó. Se quiser comunicar por batido também, fica à vontade. Só não vou poder bater forte aqui, ó. Tipo assim, ó. Se você quiser falar assim, ó. Você bate uma, ó. Pra não, ó. Você pode usar duas, ó. Pode ser? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas, tá bem? Só, tá bem. Mano, mas fica tranquilo. Só não faz isso não, tá? Fica. Ó. Funcionando aqui, tá? Perfeito. Tá ligado aqui a térmica. Será que eu não me adianta ali, ó. Vamos partir. Não, 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 não. Não se mexe, não se mexe, não se mexe. Mano, eu não tenho certeza. Eu acho que passou. Passou um negócio fria, mano. Por trás deles, cara. Quase certeza pra você. Passou. Está falando pro Mário não entrar aqui dentro, pra onde nós entrar, é isso? Pode chegar aqui perto de mim aqui, ó. Pode chegar aqui perto de mim aqui, ó. Tá logo, por que que esquentou a energia? Olha ali, mano. Tá diferente, João. Nunca aconteceu isso, mano. Tá logo, por que que esquentou a energia? Olha ali, mano. Tá diferente, João. Nunca aconteceu isso, mano. O que que é isso? O que que ficou forte esse gente aqui dentro? O que 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 é isso? Você viu isso? Vi, mano. Pode ser materializado na nossa frente aqui, ó. Pode chegar aqui, ó. O que que é isso? O que que é isso? É o quarto ali que você quer que a gente vá? Ah, mano. Deixa eu te falar um negócio pra vocês. Fica só meio ligeiro nesse... Porque aquela hora dele tava estralhando a linha. Só um pouco, mano. Esperamos esse talão, né? Ah, cara, não tô gostando não. Já tô sentindo mais quesito. Ó, estralou de novo o telhado. Pedrinho, sai daí, Pedrinho. Estalou mesmo? Escuta aí, mano. Cuidado, gente. Mário. Oi, cara. Oi. Será que é isso? Calma. Por quê? Será que é isso? O que você escutou? Mário. Não, não, Pedro. Calma, calma, porque... Não, não. É sério. O que que ele falou? O que que você escutou? Mário sai. O que que... Mário sai. Por que que você tá tirando o Mário? Por que que você tá falando que o Mário sai da casa? E nós ficamos aqui dentro? O Mário não vai sair, não. Ele vai ficar com o Mário aqui, ó. Por que que você tá falando comigo? O que foi isso, hein? O Mário não vai sair, não. Mano, passou um bulto preto aqui dentro, cara. Passou? Passou um bulto preto aqui dentro, cara. Coisas. 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 O que que é esse bulto preto que passou aqui agora? Quem vem. Quem vem. Quem vem. Eu vou me apresentar pra você, ó. Meu nome é Gleice. Aqui tem o Joselir. Quem falou? O Pedro. João Paulo. E o Mário. Você conhece alguém? Que está aqui? É. Eu amo. Eu amo. Você ama quem? Respiração. Respiração, mano. Quem é que você ama? Júlia. Júlia. Júlia ou Júlio? Não sei. Por que você ama essa pessoa? Por que que ela foi sua? E onde é que ela está? Aonde é que ela está? Alguém? Algum mapa? Forou um palco? Deixa eu perguntar uma coisa. Agora, porra, você usou algum adjetivo aí pra xingar uma mulher? Quer falar de novo? O que foi que essa mulher fez pra você? O que foi que essa mulher te fez? De tudo? De tudo? De tudo o quê? Primeiro. Pode falar o primeiro. Vem. 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 Empregado. Empregado? É ele que está por volta aqui no casarão? Empregado. Empregado. Tem alguma coisa que pode dizer pra nós? De novo, mano. Qual que é o seu propósito com o Mário? Atenção estranha. Atenção estranha? É. Hoje nós somos uns estranhos aqui. O Mário já veio aqui. O que é, João? Não. A hora gelada batendo aqui? É. Está dando um ar. Mário. Nossa, eu cheguei perto de ser. Deu até uma pontura, mano. Fecha o olho, pessoal. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Nossa, deu até uma pontura de ser, Mário. Você está aqui perto dele? Quatro vezes. Quatro vezes. Quatro vezes. O que você quer com ele? Precisa de algo? Sai daqui. Falou, sei daqui? Falou. Cuidado. É, falou, sai daqui também. Você quer... Mano. Foge. Mano. Falou, foge. Não, mas o jeito que falou, foge. Falou, foge. Foge. Você quer que nós se retire daqui, ó? E aí? Para ir mais tarde. Não, 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 não. Não se mexe. Não se mexe. Espera aí. O que você quer com a gente? O que é aqui na parede ali, ó? Você vê, ó? A minha esquerda aqui, ó. Deixa eu ter alguém com medo. O que é aqui? Mano, esse negócio ali, ó. Tinha negócio aí, João? Tinha, eu vi e deu o reflexo. Tá com medo, ó? Tá. João, não sei se eu não tenho. Tá com medo ou não? Deixa eu ter um acerto. Tá com medo ou não? Só do João, só do João. Não, o Mauro tá de medo. Na hora que tava no escuro, naquela janela, eu vi a formação de um rosto. Naquelas folhas ali. É você que tentou se materializar naquela janela? Aqui. Aqui. Me responde. Se eu tiver errado, você me corrige. Foi você que apareceu pra mim ali naquela janela? Sim ou não? Não. Eu vi o que ele falou antes? Passa. Não, sim. É isso. É, você. A sua mano. Eu sigoando. Pra quem que foi esse sigo? Nada. Moleca dele. Quem que você sigoou desse jeito? Moleca deles. Você tá ofendido Com a presença nossa aqui? Sim Então, se você nos pedir Pra sair, nós vamos sair agora Mas antes Me tira uma dúvida Você tá montando na minha cabeça? Você tá com o bicho andando Fecha o olho, fecha o olho Fecha o olho Fecha o olho Nossa, mano, puxou eu que tá Puxou eu aqui, mano Mano, puxou eu Mano, puxou eu Ah, João, não falta as costas, João Meu Deus do céu O que é isso? Vambora Foi você que agrediu o meu amigo? É, mano, só se vermelho Só se for, João Ai, mano, sai fora, sai fora O que é isso? Vai ser o que é isso? E se for, eu vou deixar o raio Ô João Você viu, mano? Bicho Ah, eu vou deixar o raio Aí, eu vou deixar o raio Sujou muito ou não? Mano, puxou com tudo pra trás, mano Eu vi ele, cara Falou aí pro carro, cara Eu não vi, cara Caralho, o John machucou? Machucou, né? Ah, o John não foi só Nossa, eu vi ele puxou assim, o John saiu do chão pra trás, cara Que bom que você viu, mano Eu vi, cara, eu vi Segura a câmera aqui, mano Você quer que a gente vá embora desse local? Falou comigo, cara O que você quer comigo? Desacordo O que você quer comigo? Ó Você tá rindo por quê? Por que você riu? O que que tem ali naquele quarto? Posso saber por que que você tá rindo? Você riu de mim? Vem aqui? Entra aqui dentro Entra aqui dentro Nossa, mano Se quiser entrar aqui dentro Falou isso mesmo Você quer que eu entre aí dentro? Quer que eu entre aí dentro? Na casa Tá bom, eu mesmo? Não Não, você já agrediu nós Por que que a gente voltaria lá? Ah, eu entro com o seguro, por favor Não, não Não, não Não, não Você tá aí? Eu tô aqui Você viu? Você tá aí? Eu tô aqui, ó Vem aqui falar comigo Vem me tirar daqui? Vem me tirar daqui Vem aqui Você não ouviu isso? Você tá na onde? Como? Filho, siga em frente Vá Conquistar a sua paz Finalmente descansar E não se... Que textura Mistério no ar Forças outubras querem te assombrar Coragem enfrentar o sobrenatural Espíritos atendidos sentidos por mal Entre o terror e escuridão Uma luz de esperança brilhará Na batalha entre o bem e o mal A verdade sobrenatural se revelará Frente a frente com sobrenatural Horórias é o escuro escolhido Não perma Esse contra a escuridão A força do sobrenatural Em sua mão Frente a frente com sobrenatural Estrela Espíritos malignos Segredos Espíritos malignos Por mal Dos por mal Em sua mão No sol Liberia O queバten a forno de esperança? Empíândalo Ex48 Em fato com sobrenatural Transcrição e Legendas por Quintena Coelho